O que era absolutamente pioneiro aqui no Brasil, que o Lívio Hanga trouxe por meio da Ródia, é essa parceria entre artistas e estilistas, que na época eram costureiros. Isso já nasce com essa intenção de ter esse diálogo, de ser uma criação feita entre eles. Então a gente viu isso, essa tendência no mundo só cresceu. E aí o Adriano Pedrosa, o diretor do museu, me convidou para a primeira apresentação dos 79 looks que o professor Bardi escolheu da Ródia, que formava a coleção que nunca tinha sido apresentada, embora o museu tivesse adquirido aquelas peças em 72. E o curioso é que no processo os artistas não tinham contato com os estilistas nem com as confecções. O Lívio é que determinava que estilista que produziria, faria aquele modelo. Então não é que tinha troca entre eles, era o Lívio maestrando aquela operação. O mundo absorveu essa tendência, mas ela despontou aqui no Brasil, ali, nos anos 60. Depois de a gente ter trabalhado com esse material muito rico, mas já pronto, o Adriano quis aumentar o acervo de moda do museu repetindo esse mesmo modelo, criando duplas de estilistas com artistas. Com a parceria da Renner, o que também remete à Ródia, essa parceria de alguém assim. No caso, não é exatamente a mesma coisa, mas o conceito é o mesmo. Então, obviamente, um é indústria química, o outro é de varejo, mas é uma coisa semelhante de ter um patrocínio aí da moda nesse projeto dessas duplas formadas entre artistas e estilistas. As coisas nunca são finais pra nós, né? As coisas são sempre expansivas, digamos assim. Tudo tem a possibilidade de ser expandido. Cada nova encarnação da imagem leva esse trabalho pra contextos diferentes. Então, pra mim, essa transformação pra roupa é uma outra transformação possível. E a gente não tem receio do trabalho, um sobrepor o outro. Quando a gente entra em algum campo de manifestação criativa, a gente vai pra um lugar muito solto, sem um compromisso, assim, de sanidade, né? Assim, por assim dizer. Elas têm uma preocupação com uma coisa escultural que me interessa, que a minha ideia já era transformar pinturas nossas em roupa. Então, a gente começou a pensar qual que seria o tecido que ia dar isso, né? Que ia dar esse 3D, que ia transmitir pra gente. E elas fizeram uma tradução maravilhosa das padronagens diferentes, né? Que tem várias padronagens, né? Inclusive, uma releitura da calçada de São Paulo, né? Com o estado, o shape do estado de São Paulo. E a gente olhou bem o quadro e já foi desenhando, assim, ah, é que é a cabeça, que é a perna, que é o braço daqui, que sai, assim. Também tem até um dos quadros que a gente virou de ponta cabeça, porque a gente começou a enxergar uma pessoa ali. Elas realçaram, na verdade, a existência desses corpos nessas pinturas abstratas, né? Essa ideia da modelagem, por exemplo, de você transformar um desenho numa forma, né? O que o modelista faz, eu acho isso muito parecido com o que o escultor faz, né? Você transformar uma ideia, um pensamento, num gesto que é tridimensional. E isso, quem faz moda, de alguma forma, está lidando com essa mesma questão. Eu desenhei lá a roupa, na hora eu desenhei. O vestido, o trench coat, uma camiseta de franja com a saia, que é uma saia básica, reta, que quando ela abre, ela tem uma desconstrução. Fica uma mini saia com uma saia caída do lado. Ele usa materiais inusitados com um tecido de cadeira de praia, um barbante, que na verdade é barbante isso, né? Vem do mope, mas é barbante. A gente se apropriou de um material que é usado tipicamente para uma outra função e transformou isso numa roupa. Você não só traz essa transformação do material, mas você traz um uso cultural desse material. O que ele pode evocar? Ter essa relação estética com o material e, ao mesmo tempo, permitir que o material te convide para falar sobre outras coisas. Ele me apresentou alguns desenhos à mão de algumas tramas. Qualquer tipo de trama me ajuda a organizar o caos. Eu trabalhei sempre com padronagem, né? Desde padronagem de enciclopédia até uma hora que eu fui enveredando para essa coisa da trama, né? Esse padrão vem da Europa via Portugal, mas para Portugal veio via Índia. E desses desenhos eu resolvi fazer algumas peças um pouco mais puras de forma, porque eu queria enaltecer um pouco a criação dele, o desenho dele. Eu fiz três peças de corte muito simples. O casaco é um casaco oversize, um casaco muito amplo. E a saia lápis é mais simples ainda, né? Quer dizer, é uma saia que só tem um recorte lateral, porque eu quis que a estampa não tivesse quebra. A ideia era que a gente pudesse ver os painéis inteiros da trama. O Alexandre fez uma coisa incrível. Ele acrescentou uma linha dourada e aquilo deu uma vibração. ela deu uma profundidade na história que ele que pôde dar. E nós percebemos que ali tinha uma coisa próxima, que é o tecer, né? A linha, o desenho. O Lucas trabalha muito com essa técnica do tricô. E o meu desenho, ele, de alguma maneira, ele tá ligado também à questão da trama, ao bordado, à teia que vai se desdobrando pelo espaço, né? A obra dela tem muito a ver com o acaso e tem muito a ver com o processo mais do que com o resultado sinal. Ele chamou atenção pra esse movimento aqui, que é o movimento da água, né? de expansão. Ele achou que poderia ser um movimento interessante pro trabalho na linguagem do tricô. Esse desenho dela se transformou na modelagem. Só que aí eu recortei na última linha. Então o desenho dela virou a modelagem. Não teve modelagem de papel. Aí fica dentro da coisa do acaso. A gente foi primeiro no traço. E ele que ia virar tudo. Quando eu vejo os looks que ele criou e vejo o caimento do vestido, da saia, né? Eu vejo ali o mesmo caimento da mancha que escorre pela superfície da tela ou pela superfície do papel. Acho que a nossa conversa veio muito pelo desenho e pela linha, né? Pela trama, né? Tem tempos que eu tenho dito que a moda está enlouquecida pra se libertar da roupa. Daí eu não me fazia entender quando eu falava sobre isso. Mas é porque eu acredito que a moda é mágica que a roupa. Ela é o documento mais eficiente desse tempo que está sendo vivido agora. Essa roupa são música. Todos se desenham. O meu trabalho é só música. Mas se desenhar é sentido. Esse desenho é significado. Eu procurei trazer elementos que pra mim são muito fortes na obra dele. Aquilo quando eu fecho o olho e a história que se repete. Não tem a presença da jibóia. Você tem a presença das folhas. Você tem a presença da semente, do vento. A língua está acabando. A língua sumindo. Por quê? A língua sumindo os conhecedores mais velhos. Como nós temos hoje, com pandemia. Várias pandemias chegando. Carregando esses velhos e as velhas conhecedores. Fica difícil pra gente. Essa linguagem melhor do que falar. Eu vou desenhar o que a música fala pra falar com o pessoal. Desenhei das cada palavra o que a palavra fala. Ou se não indigno, é melhor entender o que eu estou dizendo das músicas sagradas. Uma música sagrada, né? Ficou nessa roupa. Eu escolhi a base de algodão. De 100% algodão. Num trabalho de um bordado de Richelieu. Feito numa comunidade atingida pelo crime de Mariana. Foi totalmente coberta pela terra. E elas se reinventaram a partir do bordado. Então fazer essa ponte. Trazer a obra do IBAM para Barra Longa. A princípio não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Eu acho que a moda até olha muito para o futuro e para o presente como uma dimensão assim de representar o contemporâneo. E eu olho mais assim para o que ficou, o que se eternizou, o que é insuperável. Tem horror de coisa nova, de roupa nova, cara de novo. Então, quanto mais vida tiver numa coisa melhor e dar uma nova vida, isso é brincar de Deus. Todo o material que eu coloco no meu trabalho, ele já existe no mundo, ele já está em alguma superfície, ele não vem da loja de tinta. Quando a gente começou a trocar ideias, a coisa orgânica foi em torno dessas monotipias. A gente tem, é muito em comum nas fontes de pesquisa nesse interesse por transferência de texturas e tal. Dei para ele tecidos e ensinei como trabalhar com tecido, com permanganato, umas coisas que envelhecem. Daí eu fiz algumas monotipias dessas com prego, ferro. E ela usou diretamente essas cenas nesse trabalho. A mensagem desse bralho, a palavra é toque-me. Eu não sei mais a ordem se é toque-me ou me toca. E com todos esses assuntos, ali envolvidos, do campo, da exposição do corpo, do toque, da janela, da exposição, do museu, do quadro, do corpo, moldurado pela camiseta. A primeira importância, para mim, da roupa, é ela não me incomodar. É eu continuar o mais nua possível, ainda que vestida. Portanto, como essa roupa me toca. A roupa é uma arquitetura, e é a primeira, a primeira casa, depois do corpo, do próprio corpo. Eu usei elementos que eu trabalho muito, que a exparência, as próprias cores, o preto e o branco. É como se fosse uma espécie de radiografia da roupa, que não esconde nada, no sentido de, não estou dizendo do corpo, mas em relação à própria roupa. Bom, enquanto esses jorgans, a preto e branco, se baseiam em peças de vestuário tradicionais, o vermelho já é um pensamento mais, já muito mais escultórico, nesse sentido, porque ele é apenas um tubo com dois fundos. uma roupa que ela realmente, ela se estrutura no corpo. E tem essa imagem da corrente aberta, não fechada, que na época eu pensei muito em relação à questão de moda mesmo, como tem relação com formas de trabalho análogos ao trabalho escravo. O alambra, os prédios, são coisas, são elementos duros, simbolicamente, claro, e eu acho que fazendo contraponto a Samba e Fez e essa coisa um pouco glamourosa e tal, mas com uma lembrança de coisas não muito agradáveis. É o principal assunto para o meu próprio trabalho, essa visualidade que o sujeito comum confere a si próprio. Por exemplo, você acordou hoje e você escolheu uma roupa. A gente foi escolhendo entre todas as estampas que eu já fiz e ele ficou encarregado do desenho e a princípio era uma roupa, mas depois acabamos nos animando para fazer o noivo, a noiva e a daminha. Esse look do noivo é esse da estampa digital que eu tirei de um trabalho dela. É um look de alfaiataria, como se fosse um frac de noivo mesmo, só que com uma pegada mais street. A roupa do noivo é toda feita com motos, que assim, tem uma coisa, uma sugestão de masculinidade na moto. E o vestido da noiva é um vestido cintura quase império, com as mães bufantes e a saia cortada em godê. Essa estampa eu produzi colocando sexo e romance no Google. Eu fui pegando essas imagens e fazendo desenhos e construí a estampa de sexo e romance. Essa estampa acaba tendo essa ideia, essa obsessão do corpo que as pessoas têm agora e também uma coisa um pouco com o consumo do lugar bonito. E a roupa da daminha também é uma roupa com acabamento, tem esse detalhe de babadinho, a manga bufante, aqui na gola também muda o tecido. Acho um show que a daminha tenha essa estampa toda esportiva de futebol mesmo. Depois da roupa pronta, mandei pra ela fazer a finalização que é aquela coisa da pintura que ela faz entre as emendas de tecido, que também é super característico do trabalho dela que ela faz nas beiradas, ela fez diretamente na roupa. É o grande sonho de algumas pessoas casar e casar com aquela roupa e o resto da vida a pessoa vai falar daquilo, né? Aquela roupa tradicional tão implícitos, ideais assim, muito conservadores do que é o papel do homem e da mulher. A minha intenção inicialmente era o quê? Tirar, não trabalhar com a ideia de padronagem. A gente partiu de uma obra da Beatriz que é a sociografia que se chama Manga, Maracujá em lilás e violeta. Nós escolhemos um detalhe. Esse detalhe foi ampliado a uma proporção que a ideia de padronagem se perdesse. E o que você vai ter vão ser áreas de cor que elas vão surgir dentro dessa superfície do tecido, né? Como é que a gente vai traduzir isso, vai trazer isso para o corpo? Teria que ser alguma coisa também muito elegante, sem tantos recortes para receber aquela explosão de cor, né? Quando você movimenta essa boca, você enxerga através das franjas, você enxerga toda a construção embaixo. O vestido também é a mesma coisa, assim, o vestido ele vai construído até a altura da saia, da pala, e dali para baixo as franjas, você pode entrever as pernas e tal, o movimento das pernas. As franjas, elas trouxeram esse movimento para alguma coisa que inicialmente era um desenho mais risco, né? Esse foi um ponto realmente que a Andréia até me sugeriu, já que vamos lidar com o corpo, né? Na hora dela sugerir as situações como essa franja, por exemplo, essa ideia foi a partir da observação dela em relação às minhas esculturas móveis. O uso, ele é fundamental quando você vai desenvolver, não importa se é um móvel, se é um ambiente de decoração, se é uma roupa, se é um carro, ele vai ter uma questão que é a utilização disso. Ele tem essa finalidade, né? E essa finalidade não pode ser esquecida, porque são roupas, elas podem nunca vir a ser produzidas, elas estão aí dentro do museu, elas viraram uma obra de arte, vamos dizer assim, mas elas podem ser vestíveis, né? O corpo pode recebê-las. Eu acho que isso é quase uma experiência entre dois territórios de criação, mais do que um objeto do universo da moda. É uma experiência entre dois criadores. Não é porque está no museu que ele não é um trabalho que eu... Não é porque eu fiz para o museu que eu fiz com mais vontade, eu caprichei mais, entendeu? Mas eu acho o local, a roupa no museu um local totalmente natural, uma continuação. Acho que é importante que o museu possa sempre chamar o olhar do observador, do visitante para abrir a cabeça das pessoas, que é para isso que eu acho que a arte serve, para isso que estamos aqui. É a arte ter um pensamento, ter um conceito, ter um trabalho, ter uma pesquisa, valorizar a arte, valorizar também quem faz a arte, quem faz a moda. Não só o designer, o estilista, mas a costureira, o alfaiate, a pessoa que trabalha com as estampas. Quer dizer, quando você coloca uma peça de moda no museu, você está valorizando todos esses saberes. O museu está ligado nisso. O museu não pode fechar os olhos. para a moda. O museu é vivo e ele é atento a tudo que acontece. Principalmente aqui, na Paulista, aqui onde a gente está, que é tão pulsante. Você entende uma época a partir desse tipo de desenvolvimento tem a ver com comportamento, tem a ver com um monte de coisa. Eu acho que é uma discussão mais ampla do que considerar que moda é arte e tal. Eu acho que isso daí não é o caso. Acho que moda é moda, arte é arte, mas acontece que eles juntos são transformadores e é uma maneira e é uma maneira de ficar em um registro importante de como cada época pensa, age. É um conjunto de significados que estão por trás disso. E é importante esse resgate para a nossa memória. para a nossa memória. para a nossa memória. Obrigado.